Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Tox, que seja bem-vindo a este canal. Galera, daremos início ao campeonato da Flor, né? O Flower Cup. Lembrando que esse campeonato aqui tem 6 times e 10 rounds. Algumas times vão ficar repetidas, mas eu vou mudar a ordem da fotinho delas pra vocês saberem quando é jogo de ida e de volta. Vambora, né? Ó, profissional, 5 minutos, nada mudado, né? Só um time válido. Só um time válido. Super time Mario Lu... Ah, o Aluíde... Luíde, Daisy e Yoshi. Puta que pariu, hein? Só os lixos. É, já começa contra o Aluíde, mas aí é foda, porque vai ficar repetindo um pouco as Thumb, né? Bom. Não tenho o que fazer. Só tenho o que amassar, mano, é isso que eu tenho o que fazer. Nossa, sai, que bancada 4D. 4K, quer dizer. Boa, tocou. Já começa assim, ó. Vamos começar o campeonato com um gol. Um gol nosso. Sai, filha da puta. Dibrou. Tocou. Boa. Ó o time, ó o time entrosado. Passa pro Yoshi. Ih, o Yoshi não pegou. Foda-se. Boa, Yoshi. Agressivo. Chuta, Yoshi. Sai. Meteu. Boa, moleque. Nossa, nem tava controlando aquele ali. Ele foi de maldade mesmo. Toma. 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 O Yoshi pediu. Mano, o Yoshi tem que estrear nesse campeonato, véi. Ele ainda não fez nenhum gol. É, é o primeiro jogo. Óbvio que ele não fez nenhum gol. Não! Mano, meu goleiro é um filho da puta. Dibrou. Mandou. Mandou. Vai, Yoshi. Manda. Manda aquele. Toma. É isso. Grande Yoshi. Já começamos daquele jeito, mano. Yoshi já estreou com dois gols no campeonato. Pô, os cara ligaram o modo easy, né? Os cara. Ah! Chuta, Yoshi. Sai. Nossa, olha o passe do Yoshi, mano. Caralho, o Yoshi tá um fire. Calma, 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 calma. Por que eu tô deixando ele correr? Tocou? Tocou? Dibrou? Chutou? Ah! Que que é isso? Ó o time rodando bem a bola, ó. Nossa senhora. Mas aí eu pensei rápido. Toca o Yoshi ali, ó. Nossa, mas aí... Isso falhou, mano. O cara deixou eu chegar na cara. Filha da puta, mano. Dibrou? Chutou. O Aluídeo, ele tá com ódio de eu ter humilhado ele na última. Ah! Sai. Ah, mano. Olha que putaria. Olha... Caralho, meu goleiro. Nunca falei mal. Toma. Yoshi, brilha! É isso. Yoshi é oportunista, mano. Yoshi tá na banheirona. Sai. 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 Tocou. 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 É o Yoshi. Dibrou. Belly Yoshi. Cavadinha. Ah! Chuta. Chuta. Nossa, mano. Mas peraí, né? Ó, eu tenho três cascos verdes. Foda-se. Caralho! Ah! 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 Toma. Sai. Não! O que que é isso? Hack! Filha da puta. Mano, que caralho que é isso? Essas tonfas do caralho. Ah! Não! Sai. Tocou. Yoshi, brilha! Caralho, o chute fez o Yoshi não tomar... Nossa, mano. Mas que... Ó, o meu casco! Não! Boa, Yoshi. Nossa, errei. Nossa, o goleiro tá lixoso. É agora! Vai! Não tem ninguém pra chutar pro gol. Droga. É óbvio que agora já tinha passado, né? O Yoshi tá sempre na sobra ali. Eu tô percebendo isso. Ele tá... Ele tá safado. Ele tá... Ele tá, né... Traiçoeirinha. Nossa, eu tô mandando chute de tudo quanto é lugar. Foda-se. Sai! Sai! Esse é o erro deles. Não fazer a mesma coisa. Ai, mano. Que bosta. Mas que caralho! Segunda vez na trave. Sai! O outro tentou me dar um chega pra lá ali e falhou. Vai, Yoshi. Chumba essa porra na parede. Toma. Ai! Ela desvia. Caralho, que domínio. O time do Yoshi tá sempre entrosado, né, mano? Toma. O que que tá acontecendo aqui? Os caras me colocaram na roda. Que porra é essa? Toma. Yoshi, sai da frente, seu filho da puta. Yoshi é mó cabeçudo, mano. Nossa senhora. Sai. Ah, meu casco é uma maravilha. É o casco dos deuses esse. Toma! Chutou! É isso. Ó, o meu casco, ele volta em mim. Ele faz tudo, menos pegar o inimigo. Mas chuta aí, filho da puta. Não! Droga, eu ia meter o poder pra ver se... Se esperava o cachorro passar, tá ligado? Yoshi, faz aquele. Aquele. Ó o passo do Yoshi, ó. Ah! Ah! Ah, mano. Toda vez que eu... Ah, ah lá. Ah, ah, ah. Vai, ô filho da puta. Uns estrelas aí arrombados. Quatro segundos! Ganhamos, ganhamos! Boa, juiz. Achei que ia arrombar também. Ô, o Aloysio, pô. Se eu mostro que ele ganha. Mas não, começamos o nosso campeonato perfeitamente. Ó, jogo perfeitamente equilibrado. Eu chutei 37 vezes, o Aloysio chutou 11. Puta que pariu. Tá. Vamos ver contra quem é o próximo, mano. Não, essa aqui foi... 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 Bom, foi mais complicado do que as outras, pelo menos. Ó! Nossa, a gente sempre dispara, né? Próximo é a Princesa Daisy. Putz! Essa mina costuma ser hack, mano. Ela rouba pra caralho. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Ahn... Não sei se esse vídeo vai chegar atrasado ou se vai chegar no meio-dia certinho. Mas 6 da tarde tem Dave McRice. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E até mais. Tchau! E aí